Oi, meu nome é Fernanda Brandão, sou ativista da causa animal e nesse workshop eu vou falar exclusivamente sobre produtos frutos fritos, cosméticos e produtos de higiene. A sociedade civil tem feito a sua beleza, a sua nutrição e a sua higiene em cima da morte e exploração dos animais e você tem a opção de fazer diferente. Essa opção está disponível, só que as empresas te desensibilizam para que você não descubra isso e nós estamos aqui justamente para dizer para você que você pode estar muito bonito, muito bem nutrido, forte, elegante, com a sua casa muito limpa e higienizada, sem ter morte, sangue e dor. Os produtos cruelty free, que são cosméticos, eles não necessariamente são veganos. Cruelty free quer dizer que os produtos não foram testados em animais. Testes em animais produzem esse tipo de imagem que nós estamos vendo aqui. São animais como coelho, cachorros, ratinhos e gatos, cachorros, que são submetidos a testes até o seu falecimento. Os coelhos, por exemplo, ficam só com a cabeça de fora e são colocados neles gotas, por exemplo, de shampoo e dos seus ingredientes em separado até que os olhos deles caiam. Muitos desses animais que são vistos como coelhos e não seres conscientes e sensientes morrem muito antes de perderem seus olhos, porque como eles ficam numa caixa e sentem muita dor, eles se debatem e quebram o próprio pescoço. Isso se repete com gatos, com cachorro e com ratos. Você tem alguns passos para promover vida e saúde ao invés de morte. E eu acho que esses passos têm níveis de dificuldade. Às vezes você abre mal de uma nutrição de morte, é uma coisa mais difícil porque você já vem e acha que tem poucas opções. Agora, a questão da maquiagem e dos cabelos, você escolher produtos que vêm sujos de sangue e dor é muito cruel. Então, nós temos que tomar uma decisão. E eu acho que a primeira decisão reside no que você usa de maquiagem e produtos de limpeza. Essa decisão faz com que você aprenda a ler rótulos. Saiba e tenha uma listinha ou de cabeça as empresas que são as testadoras e que não são as testadoras. E eu vou explicar para vocês justamente isso. Os produtos Clotipri, eles não são testados em animais. Os produtos veganos não são testados em animais e não tem itens de origem animal. Algumas marcas optaram por fazer seus produtos dentro da cultura Clotipri, sem teste em animais, mas tem produtos de origem animal e outras são Clotipri e vegano. Existe uma questão hoje de que você deve estar dentro do padrão de beleza, imposto e tal. Você não precisa abrir mão de estar bonito, estar forte para não trazer morte, ok? Existem uns sites que são de confiança, onde você pode realmente saber quais são as empresas que são Clotipri. Esses sites são o PETA, My Beauty Bunny, Clotipri e Little Bunny. No Brasil, o site do PEA fornece uma lista, porém essa lista não é feita com investigação. Ela define como empresas Clotipri o que as empresas declaram. Então, a empresa simplesmente declara que não testem animal e eles acatam isso sem processo de investigação. Essas que eu estou falando, esses outros sites, PETA, My Beauty Bunny, Crotipri e Little Bunny, eles fazem um processo de investigação, tá bom? Quando você for escolher um produto, você já vai ter uma lista mental ou por escrito dos que testam e dos que não testam. Porém, porque a marca que a gente vê no produto não quer dizer que seja o fabricante. O Dove, por exemplo. O Dove é da Unilever. A Unilever é uma grande testadora. Então, para a gente saber se a gente está comprando uma coisa de uma empresa que testa ou que não testa, nós temos que saber melhor, mais prático, vocês guardarem as fábricas dos produtores, tá bom? Bom, eu vou falar alguns produtos que são testados, são de grandes testadores da linha de cosméticos. Estilo Aldir. Essa empresa é a que produz a Clinique e a Mac. Testadora. A LVNH. Produz Guerlain. Desculpa, no Ivião. No Ivião. Produz Guerlain. Grande testadora. Henkel, que produz Schwarzkopf. Chiseido. Produz a marca Chiseido. L'Oreal de Paris. Reblon. Benefit. Grande testadora. Claudalir. Grande testadora. Grupo Clarens. Grande testador. Aveno e Neutrogena. Mary Kay. É testadora. Avon. É testadora. Natura. Festa em animais. Procter & Gay. Já cai nisso que eu acabei de falar. A Procter & Gay. O P&G. Anunciante do... Do Faustão. Patrocinador das novelas da Rede Globo. É um grande testador. As marcas que a gente vê na prateleira. Que estão na frente desses assassinos. Procter & Gay. São... Alci. Alci. Condicionador e shampoo. Cristina Aguilheira Perfumes. Dolce Gabola Perfumes. Dan Hill Fraganças. Escada Fraganças. Gucci. Head & Shoulders. Aquele... De caspa. Herbal Essence. Hugo Boss. Lacoste. Maxi Fator. Mr. Clean. Olei. Pantene. Sebaixa Profissional. Ivela. Unilever. Dove. Grandes testadores. De 60... A cada 63 marcas de cosméticos. Só 9 não são testadoras. Ok? Em contraponto. As marcas que testam. Nós temos as que não testam. Essas. Devem ser guardadas. E divulgadas diariamente. Eu posso garantir. Que você consegue. Estar com uma maquiagem. Nível mediano. Que não testam. Eu posso garantir. Que o melhor maquiador. Pode ter toda a sua linha. Crote e frio. Que existem maquiagens de muito bom nível. Que não testam animais. E posso garantir. Que qualquer atleta. Pode estar bem preparado. Para qualquer tipo de competição. Sem que na nutrição dele. Tenha morte. As marcas que não testam. E devem ser a opção. Que você faz na hora de compra. Aveda. Borescense. Secadores de cabelo. O único que não testa. É Conair. Dermatológica. Desculpa. Dermalógica. Dermalógica. É uma marca da Unilever. É um produto da Unilever. A Unilever é testadora. Porém. Eles tem esse braço. Que chama Dermalógica. Que não é testador. Elf e Cosméticos. Pincéis. Eco Tools. Ecoé Brasil. Ébora. Em contraponto. A Avon. A Natura. A gente tem a Forever Living. E a Amway. Não são testadoras. Ok? Então. Se você gosta de comprar. produtos que são levados até sua casa por uma representante. A sua escolha é Forever Living e Amway. Não o compre. Natura. Nem a Avon. São grandes testadoras. Cat Bondi. Não testa. Jordana. Não testa. Criolan. Não testa. Produtos da Lanza. Não testam. L.A. Colops. Não testam. L.A. Gel. Não testa. Lime Crime. Não testa. Hard Candy. Não testa. Lush. Não testa. Manique Panique. Não testa. Marc Jacó. Não testa. Milani. Não testa. NYX. É uma marca da L'Oreal. É um braço da L'Oreal. A L'Oreal é testadora. Porém a NYX. Não testa. Obsessivo Compulsivo. Além de Prout Free. É também Védano. Nars. Não testa. Paul Michel. Paul Michel tem uma... Uma linha profissional de... Para cabelos e cabeleireiros. Foi um dos pioneiros na questão Clout de Prigo. Paiô. Não testa. Physicians. Não testa. Smashbox. Não testa. Suria Brasil. Que vende toda a linha Rena. Não testa. Sigma. Não testa. The Body Shop. Não testa. Too Faced. Urban Decay. Urban Decay. Não testa. Era uma empresa pequena de maquiagem profissional. Maravilhosa. Uma das melhores maquiagens que você tem disponível no mundo. Foi comprada pela L'Oreal. A L'Oreal é testadora. Porém era um braço da L'Oreal. Que não testa. É muito importante que talvez você entenda que prestigiar comprando as marcas que não testam. De empresas que são testadoras. Façam com que essas fábricas e indústrias entendam que existe um público muito bom para quem não testa. Repetindo. Too Faced. Urban Decay. Wet n Wild. Beleda. No Brasil não testam. Apa Flora. Tem toda uma linha para cabelos. Incluindo tintas. Lola Cosméticos. Vita Derme. Vita Derme tem toda a linha para cabelos. Toda a linha para pele. E também tem tinta de cabelo. Iesar. Suria. Amende. Marrogane. Lexarmes. Granado. E Farma Ervas. Essas são as opções que você tem dentro da farmácia. Essas são as opções que você tem numa loja tipo a Séfora. As marcas da própria Séfora são testadas em animais. Porém Urban Decay, Mix, Nars, tem na Séfora. Quando você entrar na Séfora, não escolha os produtos de Séfora. Não escolha produtos que são testados como a MEC. Escolha sim os produtos que foram ditos agora. Existe um movimento de empresas que não eram testadoras e por causa do comércio da China voltaram a ser testadoras. Essas empresas já abriram mal uma vez de terem sangue e morte na sua história e voltaram para conquistar o mercado chinês. Voltaram a testar. Essas empresas que voltaram a testar e são assassinas, Avon, Locitane, MEC, Mary Kay, Séfora e Stila. Produtos de limpeza, quase todos são testados em animais. A gente não sabe a questão do cloro e da água sanitária. Eu, pessoalmente, não consegui ainda nenhuma fonte real dizendo se são testados ou não. Mas eu tenho certeza sobre os produtos da MEC que não são testados. E no Brasil, a empresa que mais declara não testar e parece ser muito linkada com isso é a IP. Então, assim, não tem uma investigação em cima deles. Mas nos parece que é uma opção. Não tem um selo, como a AMOE tem, mas nos parece que a IP optou por não fazer teste em animais. Toda vez que você for comprar o produto, se você não lembrar da lista, que eu acho que você deve levar na sua bolsa, porque cada vez que você está consultando essa lista, você está deixando de matar e torturar. Se você não lembrar disso, olhe no rótulo, porque existem uns símbolos que são um coelhinho ou então tem escrito não testado em animais. Este produto não é testado em animais ou não testado em animais. Quando não se trata de selos de garantia, como o PETA, por exemplo, este produto não é testado em animais, pode estar se referindo ao fato do produto final. Ou seja, o shampoo não foi testado em animais, mas os itens que estão nele, às vezes, foram testados em animais. Só que já é um bom caminho uma empresa se preocupar em colocar atrás do rótulo dela que esse produto não foi testado em animais. Então, de suma importância, se você quiser ter uma higiene, uma beleza e uma nutrição que não traga para você o peso de morte, sangue e dor, que você olhe o rótulo e saia com a sua lixinha. A última coisa que eu quero falar é sobre pincéis de maquiagem. Os pincéis de maquiagem, eles são feitos com o de fibra natural, de pelo de animais. E eu posso garantir que os pincéis de cerdas sintéticas são melhores do que os de fibra natural. Não me interessa, sinceramente, o que as maquiadoras falam, porque acho que o conhecimento científico delas reside na beleza. Então, eu vou pelo que a ciência diz. E a ciência diz que a fibra sintética não absorve produtos e ela é mais que higienizável. A fibra do cabelo ou do pelo, ela absorve os produtos que é de difícil higienização. Portanto, toda vez que qualquer maquiador estiver dizendo que a opção melhor é fibra de cabelo ou pelo de cabra, de pônei ou de cavalo, ele está mentindo e é uma ignorância. Está falando errado, não é? A melhor opção é que você opte por pincéis de cerdas sintéticas. Eles vão te dar o melhor resultado de esfumar, de aderir a maquiagem no seu rosto e não vai estar te trazendo um pedaço de uma vida que foi cruelmente morta para que você ache que está ficando melhor. Então, opte por pincéis, leia atrás cerdas sintéticas, cerdas naturais. Você está levando pelo e cabelo de uma vida que foi ceifada e da pior forma possível. Na China, por exemplo, a maioria dos animais que viram cerdas, eles são escolados vivos. Então, essa opção é de extrema importância. O que é muito fácil para a gente é só virar e olhar se a cerdas sintéticas ou natural vai fazer uma diferença tremenda na vida dessas pessoas. Obrigada.